A diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou nesta terça-feira, dia 10, a norma que aprimora as condições para medição e leitura do consumo de energia. O novo regulamento, que estava em discussão há dois anos, busca flexibilizar e atualizar as regras considerando os recursos tecnológicos disponíveis. A regulamentação responsabilizará o consumidor a passar as informações mensais do medidor à companhia elétrica. Às 16h30 desta terça-feira, dia 10, policiais rodoviários federais prenderam um caminhoneiro de 47 anos por tráfico de drogas. A carreta, que era conduzida pelo indivíduo, foi abordada na cidade de Pimenta Bueno, Rondônia, tendo sido encontrados, em um fundo falso do veículo, 71,17 kg de cloridato de cocaína. Enquanto realizava fiscalização no quilômetro 208 da BR-364, os agentes verificaram que o motorista possuía antecedentes criminais e apresentava nervosismo elevado, o que motivou uma vistoria mais detalhada. Feito a busca no veículo, foram encontrados 68 tabletes da substância de entorpecentes. Na manhã desta terça-feira, dia 10, um carro foi totalmente consumido pelo fogo na BR-435, que liga a cidade de Colorado do Oeste à Vilena. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. O veículo seguia para a cidade vizinha com dois ocupantes, mas a cerca de 5 km do perímetro urbano de Colorado, começou a pegar fogo. A suspeita é que as chamas tenham sido provocadas por um curto circuito. Um garoto de 13 anos foi encaminhado ao Hospital Regional de Vilena na manhã desta terça-feira, dia 10, após ser atingido por uma barra de ferro em uma bicicletaria no bairro Bela Vista. As informações dão conta de que o adolescente teria ido ao local encher o pneu de uma carriola, e ao colocar muito ar na câmara, aconteceu uma explosão. A peça de ferro do aro escapou, atingindo a cabeça do menino. Devido à gravidade dos ferimentos, o menino terá de ser transferido para o Hospital Euro em Cacoal.